Oi gente, hora da historinha. Eu tô gostando daqui, até agora. Eu amo as enfermeiras daqui, elas só me dão porcaria, mas de um jeito bom. Jantar, batata, vagem e o suco, sem açúcar. A comida aqui é horrível, em soça, sem sabor. E as porções são bem pequenas, em relação ao que eu comia antes. Aqui elas só me dão um sanduíche e na minha casa eu comeria três ou quatro. Os meus joelhos ficam raspando, os ossos raspam. Então, a parte da fisioterapia em que eu tenho que levantar e sentar, acaba com os meus joelhos. Vamos lá, joga. Eu não consigo, os meus joelhos estão doendo. Mas eu tentei o máximo que podia. Eu não vou desistir, eu não tô pronta pra jogar a toalha. Eu tô aqui na clínica há duas semanas já. Tá sendo bem difícil. Muito, viu? É isso aí. O último passo foi difícil. Andar mais, fazer exercícios pra barriga, pro braço, pra perna. Todos os exercícios que existem. Tá, o seu normal é cerca de 20 metros, mas a gente quer que você ande um pouquinho mais. 15 metros agora, continua. Lembra de inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Eles me dão um monte de exercícios pra fazer e querem que eu ande mais. Você tá com falta de ar? Muita? De um a dez, sendo dez a pior? Dez. Eu tô me esforçando, mas é difícil. Ai, caramba. Quando eu cheguei aqui, eu mal consegui andar até a porta. Mas eu tô me esforçando pra me livrar do andador. Eu tô me movimentando, mas agora eu consigo chegar lá sem ficar tão ofegante. Tá, eu fico sem fôlego. Dá pra ver que eu ainda preciso de oxigênio. Mas não é tão ruim. Beleza, tá pronta? Tô. Vamos lá. Hoje é a pesagem da oitava semana. Quando subir e ficar de pé, solta os braços. Tá, tô nervosa. Vamos lá. Quando eu cheguei, eu tava com 313 quilos. O Dr. Smith quer que eu perca 45 quilos aqui. Eu me esforcei demais. E não sei se vai valer a pena. 286 quilos. O que você acha? Bom, bom. Perdi muito. Perdeu sim. Mesmo. Eu perdi 27 quilos. Sinceramente, eu não achei que eu podia perder tanto. É um bom progresso. Tô orgulhosa de você. Obrigada. Como tá se sentindo? Bem? É, eu me esforcei e tá valendo a pena.